Salve galera, beleza? Kazuki falando, bem-vindo a mais um vídeo de grande chase aqui no canal, cara, vocês estão curtindo demais o jogo e eu também. Galera, tô jogando aqui pelo Bluestacks, tem um link aqui embaixo, tá, que se você clicar no link ele já vai direto lá pra baixar o jogo já traduzido, já em português. Esse link é um link inteligente, tá, que se tiver no PC ele já baixa o emulador do Bluestacks pra você jogar no computador. Se tiver no iOS ou no Android ele já vai pra loja lá de app e faz o download já em português e é um link personalizado. Clicando aqui embaixo você ajuda o canal, tá, fazendo o download pelo link. Então se você gostou do jogo e quer jogar ele, faça o download pelo link, assim você ajuda o canal, tá. E antes da gente entrar no assunto do vídeo que é personagens duplicados, o que vamos fazer com eles, Eu gostaria de convidar vocês a entrarem na comunidade do Facebook, é uma comunidade que tá crescendo muito, tá, e a gente vai rolar, vai rolar lá, a gente vai fazer uns sorteios, tá, uns sorteios de gift card pra vocês. Eu não tenho certeza, mas eu acho que vai chegar até mil reais, cara. Eu vou depois falar um pouco mais sobre isso num outro vídeo, tá, mas gift card de até mil reais, tá, o total dos prêmios são mil reais só pra quem participa do grupo, tá. Claro que tem que estar inscrito aqui no canal, tem que estar inscrito no canal de uns outros streamers que também fazem parte da comunidade, né, igual vamos fazer esse evento. Mas se você quer ganhar até mil reais em sorteios, tá, cola lá no grupo, o link também tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado Bluestacks e vamos falar sobre o que? Personagens duplicados. O que fazer? Galera, tem que ir falando assim, ó, Kazuki eu tirei dois personagens SR, vale a pena ou eu dou re-roll, né? Ah, Kazuki, o que que eu faço com meus personagens S repetidos, né, por exemplo, você tem lá um personagem aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, né, acho que aqui não é o melhor lugar pra mostrar, mas aqui eu acho que é o melhor lugar, tá. Aí vamos supor, ó, por exemplo, eu tenho uma Olivia que tá mais nove, ok, olha que bonitinha. Seus ridículos, medo só leva à derrota. Essa Olivia aqui, você consegue completar a primeira fase fazendo tudo, tá, e eu tenho uma outra Olivia, que deve tá perdida por aqui, né, deixa eu baixar ela. Aqui, devo ter uma outra Olivia aqui, ó, tá mais zero, tá, o que que eu faço com esses personagens repetidos, Kazuki, é, tem alguma coisa pra fazer com eles? Sim, galera, você vai despertar os personagens, tá, é, como que funciona o esquema de despertar os personagens? Eu vou mostrar aqui pra você, pegar aqui o bergamote, né, ele é muito bom, se você tem ele, tá, você pode despertar ele. Pra você despertar ele, ó, você precisa de um mesmo personagem que esteja, é, seis estrelas e esteja aprimorado mais doze, tá, então, por exemplo, pra eu despertar, ou seja, colocar uma estrelinha rosa aqui no meu personagem, Eu vou precisar de outro bergamote que esteja mais seis, ou seja, todas as estrelas, tá, e que esteja aprimorado mais doze. Então, cara, colocar o personagem pra seis estrelas e aprimorar é base nesse jogo, entendeu? Então, você ter dois personagens SRs, cara, é bom, entendeu, iguais, é bom, se você tem dois LES, não foi nada demais. Cara, Alfredo Rolo é muito da hora, né, a voz dele, cara, muito da hora, cara, putz. Então, ter dois LES, cara, não é ruim, entendeu, porque você vai poder, né, despertar. Por exemplo, se eu tivesse dois LES aqui agora, eu já estaria com um despertado. Então, se você tem dois personagens SRs iguais, cara, beleza, às vezes até é melhor você ter dois personagens SRs iguais, não vale a pena você sair pegando vários personagens, aí, beleza, você tem todos os SRs, mas você não focou em nenhum, você não despertou nenhum. É importante você ter um time muito forte, é importante você investir em um time certinho, entendeu, porque investindo nesse time bem certinho, você consegue passar as fases, você consegue farmar as coisas e por aí vai, entendeu? Então, o que fazer com os seus personagens repetidos? Você simplesmente vai usar eles de food pra poder despertar. Existe um outro item, tá, pra você poder despertar, que é esse Shine, Shine brilhante, tá? Eu ainda não sei ainda como consegue ele, eu vou trazer mais informações pra vocês, tá? Ainda tá muito novo o jogo, é muito difícil pegar informações desse jogo, tá? Na Coreia tem algumas coisas, mas, sabe, as traduções vêm bem complicadas, cara, então, tá difícil de achar até em inglês, tá? E coreano é meio confuso, então, tô tentando ainda pegar aí pra vocês, a gente vai ver como que a gente consegue esse Shine brilhante. Eu não acho que seja uma coisa fácil de se farmar, entendeu? Nem na loja eu acho que eu vi isso pra comprar, tá? Mas, pra você despertar um personagem, é ter um mesmo personagem que esteja 6 estrelas mais 12, ou esse Shine brilhante, tá? Que não é necessário estar desperto, tá bom? Então, se você tira dois personagens, ou se você tá com duas Olivia, por exemplo, Não jogue fora, tá? Porque existe uma forma de você passar o personagem de 5 estrelas pra 6 estrelas no método de fusão. Galera, eu fiz uma live que eu vou deixar aqui no card, vai tá aqui, ó, na minha cara. Clica aí, tá, nesse card, sabe, no izinho? Aqui, ó, você clica, pim! Vai ter uns vídeos relacionados aqui, tá? Eu sempre deixo, todos os meus vídeos eu deixo, tá? E vai ter uma live que eu falei, coloquei aqui, tirando dúvidas, tá? Eu acho que vão ser duas lives hoje, onde eu tô gravando esse vídeo, eu vou fazer mais uma live pra terminar de tirar dúvidas, aonde eu explico tudo sobre o jogo, tá? Tudo! Toda a parte que eu sei, que eu pesquisei, tá? Qual eu tô bem informado, que eu tô validado essas informações, eu explico tudo nessa live, tá? Tudo! Então, dá uma olhada, são duas horas, é um pouco longo, eu sei, mas se você tem tempo, fica ouvindo, tá? Essa live aí que vale muito a pena, ajudou muita gente, tá? O pessoal tá curtindo muito, tá tendo um feedback muito bom dessa live, tá? Então, assista, que eu falo sobre tudo, sobre fusão e tudo mais. E lá eu expliquei, que se você pegar dois personagens, mesmo que sejam iguais, por exemplo, eu pego um personagem aqui, mais nove, o Hanout, né? Que tá aqui. E fundo, né? Por exemplo, eu pego aqui, ó, o Hanout, e pego a Hazel, são dois personagens S, né? Vai sair um personagem S, seis estrelas aleatório, tá? E eles vão vir mais zero, tá? Isso é muito ruim, dele vir mais zero. Mas existe uma chance muito baixa, muito baixa mesmo, de vir com seis estrelas S, R, tá? É jogar com a sorte. Eu, Takazuki, não faria fusão de dois personagens mais nove pra tentar fundir e tentar uns seis estrelas. Porque você perde dois personagens S, cara, que pode ser de food pros seus outros personagens. Querendo ou não, personagens S não é ruim, tá? O Bergamote é bom. A Sashi é uma das melhores healers do jogo. Eu gosto muito dela, entendeu? A Poseidon, cadê a minha Poseidon, lindona? Aqui, ó. Não, vem aqui, Poseidon. A Poseidon é uma das melhores tankers também do jogo. É S, cara. As habilidades dela são fodas, entendeu? Ela é muito boa. E eu não vou gastar um herói S, fundir um com outro herói S, perder dois heróis S pra ganhar um S que eu poderia ter usado as pedras de aprimoramento, que basta um tempo, né? Aqui, ó, tô com quase, faltar oito pra gente poder passar a nossa Poseidon pra seis estrelas. Então, fazer a fusão, tá? De dois personagens repetidos, pode ser, você vai conseguir uns seis estrelas. Mas a melhor forma de você gastar os seus personagens repetidos é fazer food, né? Usar eles, colocar eles seis estrelas e usar eles para despertar, tá bom? Bom, lembrando que despertar, você só consegue fazer isso quando ele tá seis estrelas e aprimoramento no máximo, que é doze. Beleza? Bom, galera, eu acho que é isso daí, tá? Então, muitos de vocês estavam com essa dúvida, eu respondi essa dúvida, tá? E eu espero ter ajudado vocês. Outra coisa também, link aqui embaixo pra fazer download do jogo, isso ajuda o canal, vocês não sabem o quanto, tá? Então, fazendo download aqui embaixo, você ajuda o canal sem gastar nada e ainda você joga o jogo, tá? Já é direcionado pra tá todo traduzido, todo bonitinho. Muita gente tá com problema, tá? Então, clica aqui embaixo que você vai fazer download do jogo Easy Preasy, beleza? Então, acho que é isso daqui, galera. Ah, e o grupo do Facebook, tá? Vai ter os sorteios lá. Também o link tá aqui embaixo. Muito obrigado, galera. Um grande abraço a todos vocês. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham que eu não abordei nos vídeos, deixa aqui embaixo, tá? Que eu vou tentar fazer vídeos pra vocês, beleza? Muito obrigado mais uma vez e até mais. Fui! Tchau, 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 tchau.